Foi a melhor contratação do Cruzeiro. E agora, para arrematar, antes da gente finalizar com o Tiago Reis, não bastasse o prejuízo causado pela gestão Wagner Pires de Sá, que é o prejuízo que todos nós conhecemos, agora estamos prestes a ver uma grande negociação envolvendo um garoto que era da base do Cruzeiro, que até agora já vale 40 milhões de euros, que é o Messinho, que é o Estevão. Ou seja, não bastasse todos os problemas causados pela gestão naquela oportunidade, agora o Cruzeiro vai assistir o Messinho daqui a pouco. Já tem uma proposta do PSG, não aceita pelo Palmeiras, na ordem de 40 milhões de euros por um garoto de pouco mais de uma dezena de anos de vida. É um negócio impressionante. Sabe o que é isso? Um tapa na cara do torcedor do Cruzeiro. Isso é um tapa na cara do torcedor do Cruzeiro. Esse menino estava na base, fizeram tanta besteira, fizeram tanta coisa errada que perderam esse menino e agora o Palmeiras vai encher o caminhão de dinheiro e o Cruzeiro vai ficar chupando o dedo, batendo o palmo. E só voltar um pouquinho no Wesley, o Wesley era titular, mas sofreu uma lesão no joelho, por isso que ele perdeu a titularidade no Palmeiras. E depois acabou não voltando mais. Aí ficava entre um jogo e outro, ele entrava no time, até jogava bem, decidia jogos, mas acabou depois não se firmando. Mas é um baita jogador, na minha opinião. 6 horas 18 minutos.